Fala galera! Oi pessoal! Sejam muito bem vindos ao canal e se você for novo por aqui não esqueça de se inscrever. O vídeo de hoje será todos os personagens de Juliana Trevisol na TV. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom galera! O vídeo fica por aqui. Se vocês gostaram não esqueça de deixar o like. Até a próxima! Tchau!